Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, se inscreve, clica em gostei e também compartilha esse vídeo pra quem não conhece o meu canal e gosta do mesmo conteúdo dos meus vídeos, me conhecer porque tem bastante gente que ainda não me conhece. Bom gente, eu gostei bastante do vídeo que eu fiz com o Mike Monstros S.A. Se você ainda não assistiu, procure aqui no meu canal ou aqui nos cards. Bom gente, só que eu fiquei com dó do Mike, eu fiquei que ficou sozinho. Então sabe o que eu fiz? Eu voltei na loja e comprei o melhor amigo dele, o Sully. Bom, o Mike ficou super legal, ele enqueceu bastante na água. Só que o Sully, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu peguei esse copo do navio da Disney Cruzeiro e esse copo é um pouquinho mais estreito e o Sully vai ficar bem grandão. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Sully nesse copo super estreito? Bom gente, o Sully é um brinquedo que você coloca na água e ele começa a crescer. Bom, ele demora 72 horas pra chegar ao tamanho máximo nele. Gente, eu só quero ver se ele vai ficar todo esmagadinho dentro desse copo. Bom, olha só o Sully. Eu também vou mostrar ele atrás. Ele é muito fofinho, minha mãe prefere mais ele do que o Mike, mas eu prefiro o Mike. Aqui atrás assim. Bom, vamos colocar dentro do copo? Ai meu Deus do Sully, você vai dormir deitado hoje? Olha só o tamanho da mãozana dele que ficou, né gente? Bom, agora é só esperar. Sully, o Mike tá doidinho pra te encontrar. Gente, eu tenho várias casinhas de boneca, então eu vou colocar ele de enfeite na minha casinha de miniatura. Vai ficar super fofo. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o Sully do tamanho original, aquele tamanho pequenininho. É só tirar da água e com o tempo ele vai diminuindo. Bom, agora é só a gente esperar, não é? Bom, agora é só a gente esperar. Gente, que fofura que o Sully tá. Já faz 24 horas que ele tá aí e ele deu uma boa crescida. Lembra do tamanho dele? Então volta lá no começo do vídeo pra ver. Olha gente, que coisa mais fofa. Eu vou girar aqui pra vocês verem. E tem vontade de apertar ele e morder. Olha aqui atrás assim. As escamas estão crescendo. Logo, logo o Mike vai ter o seu amigo Sully. Gente, o Sully tá muito fofinho. Olha só ele, gente. Que fofo. Tô vontade até de morder, não dá? Só que ele tá bem esmagado aqui dentro, não é? Então agora eu vou trocar ele, que nem eu fiz com o Mike. Vou colocar dentro desse vaso. E eu acho que ele vai crescer bastante ainda. É porque aqui ele tá bem esmagado. Muito fofo, gente. Então eu vou tirar ele aqui agora. Vou colocar dentro do vaso. Olha só, gente. Que fofinho. Vamos colocar ele aqui dentro agora. E agora é só a gente esperar o tempo passar. E eu acho que ele vai crescer mais um pouquinho. Que coisa mais fofa. Finalmente o Sully chegou a ser o tamanho máximo. E daqui a pouco ele vai encontrar com o seu amigo Mike. Olha só, gente. Ele tá muito grandão. Tá muito fofo. Olha só o tamanho dele. E nesse vídeo eu não vou mostrar o Sully diminuindo. E pra vocês saberem o que é, porque que eu não vou mostrar. Corre lá no vídeo do Mike. Procura aqui no canal. Ele tá muito cheio. Eu vou enxergar um pouquinho. Porque o Mike tá esperando ele no bolso do meu short. Gente, o Sully tá muito bonitinho. É o mais fofinho de todos. Pronto, Sully. Não sai, não sai. Não sai, não sai daí. Agora eu tenho uma surpresa pra você que estava na minha casinha. Ô meu Deus, o que será que é, pessoal? Tá, 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 tá. Sou eu, Sully. Tudo bem? Que saudade, amigo. Me dá um beijo aqui. Gente, agora finalmente os dois estão juntos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei porque o vídeo ficou muito legal. E, gente, também compartilha esse vídeo porque tem muita gente que gosta desses personagens. E pra compartilhar o vídeo também, pra quem não conhece o meu canal, se inscrever. E se você não viu do Mike, tá no começo do vídeo e também agora aqui nos cards do vídeo do Mike. Gente, olha que legal, dá vontade de morder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.